Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim Se Come a Meia. Vamos viajar? Vem comigo! Fala, galerinha! Tranquilo? Mais um vídeo pra vocês, diretamente da BR-476, tem uma paradinha aqui pra tomar uma água, dar uma alongada E agora vamos dar sequência na viagem aí, estamos perto de São Mateus do Sul, BR-476, sentido Curitiba-São Mateus Vamos saindo devagarinho, aqui na frente aqui o outro colega, Paulo Roberto Falcão Estamos viajando junto aí, da Chapecó Vamos fazer uma manobra aqui Vamos sair pro outro lado Estamos indo de ré, galera Vamos saindo de ré, porque a saída é pelo outro lado Então, estamos fazendo uma manobra radical aqui Mas acho que vai ter que ser por este lado mesmo, porque não passa lá Vai ter que ser por aqui mesmo Vamos ver o que a gente faz É, vamos ter que sair por aqui mesmo Fiz uma manobra sem... Porque aqui tá saída contrária, ó Mas ali tá fechada a saída Não tem o que fazer Tem que sair por aqui Vou ter que sair pro lado contrário Pro lado esquerdo E aí, um grau Vou cumprimentar aqui, né, galera Os colegas da Grau vão em dupla ali Certamente Algum motorista desta semana Que tá indo pegar caminhão em Itupeva Às vezes os motoristas terminam a... Essa semana quem fez a integração lá, né, treinamento Foi o outro colega que faz... Que é instrutor junto comigo E eu tava em São Paulo e ele ficou em Chapecó Então... É... Deve ter esse... Um motor estava de carona ali Deve ter sido da turma que... Que entrou pra empresa esta semana Então deve ter mandado ele pegar caminhão lá em São Paulo Tem alguns caminhões... Acho que tem uns dois ou três caminhões parados lá Certamente mandaram pra lá pegar um desses caminhões, né Tinha mais dois que esse aqui e o outro do... Que o Falcão vem vindo ali atrás Também estavam os motoristas saíram de folga E os caminhões ficaram parados Aí como eles estavam carregados Nós estamos levando os caminhões pra Chapecó E lá em Chapecó outros motoristas seguem o destino No caso da minha carga vai pro Chile E a do Falcão vai pra Córdoba, na Argentina Então... Sempre tem essas trocas aí, né O pessoal que tá entrando longe geralmente tira a folga Fica como foguista no primeiro mês, pelo menos Então... Por esse motivo nós estamos levando os caminhões O Falcão vai trocar de caminhão lá em Chapecó Vai pegar o dele que tá chegando do Chile Que tá um motorista tirando a folga dele, né E esse aqui... Vai pegar algum outro motorista também Eu vou soltar a Chapecó com ele E aí, Urizada, como é que tá? Estão gostando dos vídeos? Já deixa seu comentário lá embaixo Né Seu... Seu joinha Seu joinha Se gostou Deslike se não gostou Tem um radarzinho aqui, ó Estamos pegando a noite já Tá começando a escurecer Tá começando a escurecer já São agora 18 horas e 30 minutos Morar de Brasília Né Então... Pessoal 4,7 e meia Esse primeiro trecho aqui Tá considerável bem Tá boa a rodovia Mas lá pra frente depois E aí vai ter umas trepidações Depois de São Mateus Que durante um trecho ainda é 4,7 e meia Né Tá bem ruimzinha E aí depois é a continuação da 1,5 e 3, né É... União da Vitória Se eu não me engano pra frente Sentido Concórdia Já é um 5,3 já Aí já tá ruim Aí tem bastante buraco E eu vou lá na frente lá em... Depois de São Mateus Nós vamos ir até o Trevo de Irani O Trevo de Irani Eu vou pegar 280 282, desculpa A 282 Que já é que vai pro Oeste, né E aí ali também Primeiro trecho até Tirani Até... Ponto Serrada Tá muito ruim a rodovia Bastante trepidação Ruim mesmo Né E aí... Aí depois de Ponto Serrada Já fica boa A pista foi... Tomaram um ano atrás Mais ou menos Tomaram toda a pista Então a pista tá muito boa Pista simples, né Mas tá boa de andar Ali no trecho da Divisa de Estado Depois de São Mateus Bem pra frente lá Vai ter a Divisa de Estado Santa Catarina Depois de União da Vitória Santa Catarina Com Paraná Com Santa Catarina Ali também tem bastante... Foi reformada a pista Um trecho ali Bom ali Então ali tá boa a pista Então ainda Na verdade Ainda tão arrumando a pista, né Tem um... Mas o trecho ali Ficou bom ali Ficou um asfalto bom de andar Mas... Antes desse trecho Até o São Mateus aqui Tá complicado Complicado mesmo Pessoal, uma dica aqui A gente tava conversando Com o Falcão ali Quando nós tomávamos água E eu até lembrei Pra conversar com vocês Sobre isso É... Pessoal novo Que tá começando Com o caminhão Né Pessoal que tá... Não tem experiência ainda Não... Não... Não conhece muito Aí do trecho É... Vocês viram agora Que eu cortei a pista, né Não tem movimento Aqui eu cortei É... Por que que eu cortei? Bem na hora Que eu ia falar ainda Né O motorista Quando carrega um caminhão Algumas coisas básicas O motorista tem que saber Muitos... O que eu vou falar agora Aí tem alguns de vocês Aí vão dizer assim Não Todo motorista faz isso Pior que não, pessoal Pior que não faça O princípio básico Carregou Olhar a carga Como que é a carga Como que ela tá É... Como é que ela foi arrumada Lá atrás Tipo, bem que ele trabalha Com baú, né É... Se é grão Já não tem o que olhar Já sabe como que é a carga Né Mas quem trabalha com baú Que trabalha com paredizado Até... Pode ser até... É... Graneleiro Varanda baixa Varanda alta Que esteja carregando O paletizado Né Então... Sempre olhar Como que tá montada a carga Como que é a carga É... Se é uma carga paletizada E a carga... E os paletes São estrechados Né Ou seja Passa aquele filme Na volta É... Se tá bem estrechado Né Se ela não tá Só der uma passadinha ali A carga tá se mexendo Então... É muito 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 Importante Saber o tipo de carga Que tá dentro do baú Isso é uma das coisas Primordiais Hoje Pra uma Pra uma boa condução Vocês viram ali Que eu fiz Eu tava fechado Como eu sabia Já que era um S Que eu vi a placa ali Eu fechei E abri na próxima Né Porque ali Duas pistas Mas eram minhas E tinha mais duas do outro lado Então o que que acontece É... Por que que eu fiz isso? Porque eu tô com uma carga Eu tô com uma carga Aqui em cima Que ela é... Ela é bag Ela é carga de bag E o que que acontece? Além de ser bag É um bag comprido e alto Esse bag tá praticamente Tocando no teto da carreta aqui Só pra vocês terem uma ideia Né É uma carga seca Ela não vai o motor ligado Ela não tá o motor ligado É uma carga de... De ração Né Então É uma carga alta Né Com um peso Não é muito pesado Mas é pesado Pro Mercosul É o limite de peso Né Das câmaras frias Que é Carga de carrega Em torno de carga De 24 25 do quilo No máximo E aí pessoal Então como eu já sei Que a minha carga É muito alta Se eu fizer Uma curva Fechar A curva Né Se eu chegar e Fizer Conforme a É claro Que eu tenho que saber cuidar Né pessoal Eu não vou fazer isso aí Né Tem pedestre Tem coisa O tempo Veio tipo De rodovia Enfim Vou entrar mais devagar Um pouco Ali eu A gente conhece já bastante Essa pista aqui A gente sabe Como é que é Mas enfim Né Nada justifica também Cortar do jeito que eu Eu ali não cortei pelo acostamento Eu cortei na verdade Na pista É Sempre um cautelo Ali no retrovisor Pra ver se não vem nada Atrás Enfim É Mas assim ó A dica é Nunca fechar Numa carga Com uma carga alta Se você fechar Essa carga Lá dentro Ela pode Pesar pra lateral Do baú E como a gente Trabalha com baú Câmara fria A câmara fria Ela é muito pesada Porque ela é toda Duplada Né Não é que nem Um baú seco Que é só uma borda De alumínio A A câmara fria Ela é duplada Mais Enchimento Né No meio Que é pra Isolante térmico Então Tem mais um motor Lá que fica Na frente Então Se você fizer Uma curva Muito fechada Uma carga Muito alta É onde dá Os tombamentos De carga Então Conhecer a carga Saber o seu limite Né Pra fazer uma curva É muito importante Né Então é muito importante Então É Essa fica aqui A dica Principalmente Pra quem Tá começando Vou ligar a luz Aqui Acho que vai melhorar Deixa eu ver se consigo ligar Não ligou Agora melhorar um pouquinho Pra vocês Né Então pessoal É isso aí Liguei a luz aqui Pra dar uma claridade Pra vocês me verem Aqui dentro Né Vocês não vão me ver E é isso aí Galerinha Vocês estão vendo Já que a pista Já começou A trepidação Ó Bastante Bastante É Aqui já tá melhorzinha Mas tem bastante Lugares que foi Já recapado Ali Aí pra frente Tá bem pior Eu queria Já mandar um recado Então pra quem Tá começando Com caminhão Quem quer Quem quer Começar na profissão Hoje eu trabalho Com truque Eu trabalho com carreira Né Pessoal A primeira dica É Conhecer caminhão Conhecer o que que é Conhecer rotação Eu digo que hoje Um bom motorista É um motorista Que trabalha Olhando pro painel Olhar pro painel Não é só velocidade E temperatura Né Isso eu Eu cuidava só Temperatura E velocidade Quando eu Quando eu comecei Em caminhão Verdade Não Se eu falar Ao contrário Vocês vão estar mentindo Né Então um bom motorista Aquele motorista Que olha Que passa o tempo todo Olhando pro painel Rotação do motor Ele conhece Cada pedacinho Do contagiros Ou seja Da parte do RPM Aqui do Né Do Do painel As cores Verde, azul O que que significa Né O amarelo Vermelho Branco O que que significa Cada cor dessa Cada um tem o seu significado Né É A rotação do motor Velocidade Turbina Saber como é que funciona Uma turbina Até onde eu posso chegar Com a minha turbina Para ter uma economia No caminhão Né Quando eu estiver usando Freio motor Onde que tem que estar O giro Além de temperatura Né Então assim Tem que conhecer Os sinais Se aparecer no painel Tal o sinal O que que significa O que que pode ser Né Defeito no caminhão Não é Né Os alergos Os alergos Os alertas Que dá Então Muito 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 Importante Isso aí Muito Então fica aqui A dica Como é que eu vou descobrir Isso aí Tem que fazer um curso O ideal Seria né Fazer um cursinho De condição econômica Conhecer um pouco mais Mas se você não tem Como Né Se um curso é caro Às vezes Você não tem tempo Para fazer também Né Trabalha Trabalha Domingo a domingo Não tem tempo Para parar Fazer um curso Quer uma dica Abra o youtube Coloque lá Condução econômica Vai abrir Uma lista Pessoal Uma lista Gigantesca De Dicas De como conduzir Dicas de painel Dicas Cara Tem muita coisa Eu vou dizer para vocês Que no começo Eu aprendi muita coisa Lendo o vídeo Né Você que está assistindo Meu vídeo aqui Né Então de repente Depois que terminar De ler o vídeo Coloque lá Condução econômica Vai aparecer uma lista Procure Tem muito cara bom Ali que passa Informações boas Né Eu ainda quero fazer Um vídeo especificando Cada item Como é que funciona O que eu tenho que cuidar Como que eu tenho que fazer Eu ainda vou fazer um vídeo Tem que elaborar Como é que a gente vai fazer Esse vídeo Né Mas É importantíssimo Você saber Você saber Os significados E colocar isso Principalmente Em prática Que é o mais difícil Né Saber teoria Muito sabe O problema É colocar em prática Né Saber que Em uma subida Nunca se passa Uma marcha Do subindo Eu vejo o cara O cara acelerar O pé no bujo Lá e passar a marcha Na subida Não se passa A marcha na subida Na subida Se reduz Uma marcha Ou se mantém A marcha Como é pra manter Eu alivio o pé Faço o giro Voltar Saber o que é Uma parte extra econômica Do caminhão Uma parte econômica É tudo dentro Da faixa verde Né Ah eu trabalho Na faixa verde Mas eu trabalho No limite Da faixa verde Máximo Você tá trabalhando Errado Né Limite É ler o máximo Tem que trabalhar Na parte mínima Da faixa verde Né Quantos RPM Quando eu passar Uma marcha Quantos RPM Vai cair Quando eu reduzir Uma marcha Quantos RPM Vai aumentar Né Isso tem regra Isso é básico Você é Né Então se você sabe Você sabe O tempo A hora certa De baixar uma marcha Só olhando pro painel Não precisa nem escutar O motor Então Princípios básicos De condução Tente Pesquisar isso aí E eu tenho certeza Que a hora que você vai Fazer um teste De volante Aí Você fizer tudo Bonitinho Certinho Com certeza Que sua vaga É garantida Então você tem que Também Saber um pouquinho Né Se eu chegar lá Num teste De condução Teste de volante Você não sabe Nada Não tem experiência Você ainda não sabe Nada Não procurou saber Mas muitas das vezes Vai ser difícil Você passar no teste Tá Então fica aqui A dica Né Pra aqueles que querem Primeiro emprego Né É Vá viajar Primeira vez Siga algum colega Que trabalhe com caminhão Né Porque geralmente Quem quer trabalhar Com caminhão Já tem algum conhecido Que trabalha com caminhão Né Faça uma viagem Com colega Né Pegue o volante Tente aplicar Aquilo que você viu Nos vídeos E tudo mais E É a melhor forma Hoje De De querer De aprender De ter uma oportunidade Né Mas você tem que procurar Primeiro É Se Habilitar pra isso Ter um conhecimento Você não tem prática No volante Beleza Mas você tem Pelo menos Conhecimento Teoria E Tentar colocar isso Aqui No volante Tá Aliviar o pé Do acelerador Né É coisa importante Beleza galerinha Já escurecendo Tá terminando nosso vídeo Então Quero desejar a todos Que Deus esteja abençoando Fortemente a sua vida Que Deus esteja Abençoando a vida Da sua família Toda a saúde Paz Todo amor No coração Um abraço a todos E Fui